Aqui estou nessa peça aqui de arte, onde coloca as flores, e lá no fundão, vocês podem ver o domo, que eu vou já já chegar lá. Ficou bem no centro aqui, enquadrando ele lá no fundão. Agora o jardim é uma beleza só. A gente vive em todo lugar do mundo, fotografando, filmando, dá um tempo aqui para passar, conseguir. Tem um cara, um galego aí, fotografando as esculturas aí, as obras de arte, tudo. Agora, depois, eu vou voltar e entrar no museu. Vou ver aqui a chama da paz, aqui, mais uma vez, lembrando a música de Gilberto Gil, a paz. Esse filme até lá, esse era o objetivo, nem que, como a memória e como a bateria. Agora sempre, em todo lugar que a gente vai, é cheio de estudante, estudante aqui, escolas, tudo. Para não apagar a memória do que aconteceu. Vou apressar o passo, para economizar a bateria. As árvores estranhas, que a gente não conhece, mas muito bonitas aqui. Está balançando um pouco, porque não é a GoPro, mas está valendo, né? Para falar que é real e ao vivo. Tem uma escultura ali, bem concorrida. Eu vou lá e vou voltar fotografando, vou filmando e vou voltar fotografando. Vamos ver o que é isso aqui. Sempre os estudantes, estão em todas. Essa é maior do que o Ibirapuera, se brincar. A estátua do menino. Essa é para as crianças. Agora eu vou voltar e vou cuidar. O meu braço está ficando cansado. Ah, bocete. Agora eu vou ali. Olha o que sobrou do... Dessa edificação, que está ali. Eu vou ter que atravessar uma ponte, que aqui tem um rio. É do outro lado do rio, para desligar. Continuo lá, do outro lado do rio. Vamos lá. Vamos lá.